O Ninho Então voltaremos para a Terra? O Ninho Como é que é? Sua avó nunca lhe contou sobre as criaturinhas do espaço? Não, não, ela nunca contou. Um bando de gente da localidade acha que vieram em uma daquelas naves espaciais não identificadas. Tem gente dizendo que as criaturinhas atacaram uma das fazendas perto da cidade. Vai ver amigos de sua avó, não é? Os Brown. Não, 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 ela não conhece, não conhece nenhum Brown. Família Brown. Qual é a cara? O tesouro está enterrado aqui mesmo. Proibido entrar. Propriedade particular. O que é que você está fazendo? Faz dois anos que não mora ninguém aqui. O que é que devemos procurar? Artigos de coleção. Não há iguais. Iguaizinhos à porcaria que você tem na sua loja. Nossa, está gelado aqui. O que é que é isso? É o que você disser às pessoas que são. Então, o que você acha? Essas coisas não valem nada. Está legal, está legal. Eu vou levá-las até o Cacê. Para saber quanto uma loja de antiguidades dá por elas. Faça isso. Mas, uma caixa de Master Brown já me quebrava o galho. Pode apoiar. Beleza. Caça anual aos ovos de Páscoa de Grover's Bend. Domingo, nove e meia da manhã. Delegacia de Grover's Bend. Delegacia de Grover's Bend. Vamos, vamos, vamos. Defender o ritmo.